Julião Cardoso na área e você já sabe, esse daqui é o seu canal de reação no YouTube Brasil. Mano, eu tô aqui no canal Kondzilla, esse canal gigante na cena do funk no Brasil, esse canal também gigante no YouTube Brasil, né mano? E a música é do mítico DJ, é o mítico aí atacando de DJ, com a participação do MC Kekel e do MCMM. Pra te esquecer o nome da música, vamos ver como é que ficou essa música, vamos ver como é que ficou esse vídeo e no final a gente troca aquela ideia rápida, beleza? Vamos lá, meu fone de 10 contos já tá no ouvido e play. Ih mítico, cê é louco, agora cê é DJ, vai ficar sofrendo por causa dessa mina aí? Cê é louco, cê é DJ mítico! Vamos pro baile, vamos, vamos! Vai ficar sofrendo por essa menina aí? Vamos pro baile mítico, cê é DJ! MCMM que deu essa letra aí? Pra te esquecer. Não, dá pra dizer a música do Kekel já, o toquezinho, ó. Ah, mó tempão, tô tentando te esquecer, tô tranquilão, só tô querendo viver. Me falaram que você tá bem, te falaram que eu não tô bem. Antes eu te queria, agora quero ninguém. Ah, mó tempão, tô tentando te esquecer, tô tranquilão, só tô querendo viver. Me falaram que você tá bem, te falaram que eu não tô bem. Antes eu te queria, agora quero ninguém. Míticozinho foda, hein, que é DJ aí? Ah, o DJ é o mítico, porra! Peraí, mítico, sai essa sofrência, filho. Vê que o pai tá... Se tem black eu tô bebendo, se tem jack eu vou beber. Vou travar com tudo pra te esquecer do PT. Se tem black eu tô bebendo, se tem jack eu vou beber. Vou travar com tudo pra te esquecer do PT. Vou travar com tudo pra te esquecer do PT. Parece os beats do Pereira. E aí, faz essa brisa aí, mano. Agora você é DJ, filho. Várias menininhas no seu pé, vão pro baile, vão pro baile. Sai desses perreco aí, mano. Ah, mó tempão, tô tentando te esquecer. Tô tranquilão, só tô querendo viver. Me falaram que você tá bem, te falaram que eu não tô bem. Antes eu te queria, agora eu quero ninguém. Ah, mó tempão, tô tentando te esquecer. Tô tranquilão, só tô querendo viver. Me falaram que você tá bem, te falaram que eu não tô bem. Antes eu te queria, agora eu quero ninguém. Antes eu te queria, agora eu quero ninguém. Peraí, mítico, sai essa sofrência, filho. Porra, mítico. Vê que o pai tá... Se tem black eu tô bebendo, se tem jack eu vou beber. Vou travar com tudo pra te esquecer do PT. Se tem black eu tô bebendo, se tem jack eu vou beber. De boa, mano. Vou travar com tudo pra te esquecer do PT. Se tem black eu tô bebendo, se tem jack eu vou beber. Vou travar com tudo pra te esquecer do PT. Vou travar com tudo pra te esquecer do PT Vou travar com tudo pra te esquecer do PT Mítico DJ Esse beat é a cara do Pereira, mano É o DJ Pereira, é o original A gente fica até esperando a vinheta, né? Tá aí, mano Mítico DJ com a participação do MC Kekel e do MCMM Pra te esquecer A música ficou legal, pô Pra mim, se falar que essa letra é do Kekel Eu até acredito que essa música é o estilo do Kekel, mano De zoeirinha, pá, de relacionamento Falando de relacionamento, mas de uma forma engraçada, entendeu? É bem a cara do Kekel, mano Eu gosto muito do Kekel, mano Kekel pra mim é uma das figuras do funk, mano Eu acho o bicho engraçado, velho O jeito que ele canta, o jeito que ele dança, mano Eu acho que ele é um cara gente boa pra caralho, mano Não sei brincadeira, eu gosto muito do MC Kekel O MCMM eu já não acompanho tanto, mas também ficou legal A música é legal, a musiquinha, como eu falei Pelo menos conta uma historinha ali, né? E tal Sofrendo pela menina Mas aí, mano, bora Bola pra frente aí, Mítico Assim como a Dani Russo começou a atacar de MC também O louco de refri também Os caras indo do YouTube Saindo do YouTube E dominando os palcos Tá aí o Mítico DJ A Dani Russo apareceu ali também Louco de refri Como eu falei, eles estão aí de vez em quando Atacando de MC também São MCs agora, né? E eu também queria ser MC, mano De rocha Porra, Kondzilla Dá uma oportunidade pra mim aí, Julião, mano Dá uma oportunidade pra mim, Julião Kondzilla grava o Julião E eu ia fazer um funk consciente, né? Kondzilla GR6 grava o Julião, mano Eu ia escrever uma letra de funk consciente Porque eu gosto de funk consciente, mano Vamos lançar essa hashtag aí Kondzilla grava o Julião Ué, os youtubers não estão virando MCs e DJs? Eu também queria uma oportunidade aí, né? Mas beleza Parabéns, grande Mítico Jovem Grande Mítico, né? Mítico Jovem é o canal dele Parabéns, Mítico Que Deus te abençoe, mano Nessa tua nova carreira de DJ aí, né? Eu que acompanho o Mítico há muito tempo, velho A primeira vez que eu vi um vídeo dele Foi com o Caracol Raivoso Que ele tava naquele projeto Mítico 1 milhão naquela época e tal Aí eu conheci o canal do Mítico Me inscrevi no Vida Mítica também Eu sigo ele no Instagram Fico de olho nessas vibes Nessas festinhas Nessas baladas aí Que os bichos curtem pra caralho, né, mano? A vida dos bichos é foda pra caralho Os bichos... Mano, os bichos só curtem, velho Só balada, mano E eu aqui no Trump estudando Mó correria, mano Eu queria viver numa balada Igual os caras Igual o Dani Russo O Mítico, né? O louco, mano É foda Eu acompanho eles, velho Eu acho massa, beleza? Como é que Deus abençoe esse bonde aí Dessa galera, beleza? Já falei demais Se inscreva no canal Compartilha, dá o like Um abraço Tamo junto É nóis